Form Angus Zero Turn Quick Dash Eu tô adorando esse combo, cara Contra um combo bem mais difícil que da outra vez Agora eu chose it, Spriggan, Sting, Atomic Girando pra mesma direção Vamos ver como ele se sai, hein? Interessante, mas esse combo do Spriggan é um pouco mais pesado Então vai ser difícil mandar ele pra fora E aí quando o negócio é resistência É claro que o Atomic vai ganhar do Quick Dash Ok Um pouco de velocidade pode ser Que seja útil contra o Spriggan Olha que estratégia Interessante, cara Adorei isso Um golpe pra estabilizar o Spriggan aqui na bordinha da arena E um segundo golpe mais rápido pra mandar ele pra fora Quase um overfinish É o golpe, hein? Quase outro overfinish Mas acho que vai ficar pra resistência Não vai ter jeito Batalha bonita, hein? Excelente Bons golpes, hein? Mas não conseguiu mandar o Spriggan pra fora Eclodir o Spriggan não vai rolar, cara E ganhar na resistência também não Então a única A única estratégia boa pra esse combo do Ardades Seria jogar o oponente pra fora E bem que ele tentou, né? Uou, belos ataques Desestabilizou Mas a resistência Pra uma ponta de borracha É muito pequena Comparada com um Atomic Uau Só mais um pouquinho E tinha conseguido jogar pra fora Mais uma de resistência pro Spriggan O Atomic desvia muito bem Dos golpes do Quick Dash Porque o Atomic tem um padrão De movimento mais amplo Enquanto o Quick Dash Ele vai até uma parte da arena E já volta Deu pra perceber bem isso nessa batalha Uh, belo, belo overfinish Caramba O Quick Dash funciona muito bem, cara Como você pode ver Só que você não pode prolongar a batalha Você tem que mais ou menos Adiantar o movimento do seu oponente Pra entender Aonde que o seu Bey vai atingir O do seu oponente E aí sim tentar um overfinish Porque o Quick Dash funciona Sabendo o ângulo correto de lançamento E é isso aí, Bladers Esse Orb Egg está me surpreendendo muito Especialmente contra esses combos competitivos Eu espero que você tenha curtido, hein? Não esquece de deixar um gostei aí E até a próxima Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho